Olá, olá, olá Brasil, voltando no centro de Milão, o Poço, Vitória Manoel, cheio, tá cheio hoje, Natal, não, muita gente se movimentando, mostrando aqui um pouco as lojas, né, mostrando. Estamos passeando, hoje fez um dia maravilhoso, muito sol, né, são em torno de, agora são em torno de quatro horas da tarde, e nós fazemos o nosso giro na cidade, que tá movimentadíssima. Pessoal tá tudo louco, fazendo compras de Natal, mandar mais um pouquinho rápido para poder casais, vocês com cachorrinhos, vão mostrando um pouco, não tem como não mostrar as marcas. Muitinho desse dia, leve, montanha, arco de cima tá alto e nozinha. Nós vamos para lá. Ó, é bonita essa loja, essa é masculina, gente. Nossa, é exclusiva, eu não acho que não, né, nada, tesouro, night, nossa, olha que criatura estranha. Esse é jogador de futebol, sempre com óculos bem aparelhente, se bebe. E assim a gente vai, a gente vai chegando perto do portal, da entrada, e quando chegar lá, vamos correr mais um pouquinho, que aí a gente, não sei como consegue ir de bicicleta aqui, é louco, vai ficar mais, logo ali, e vamos saindo, estamos saindo, olha que isso. está maravilhosa, vamos mais, um pouquinho mais perto, que aí vocês vão ver como, como brilha, está vendo, como brilha, olha só que coisa, brilha muito, brilha muito. O pessoal para, fica olhando para a minha câmera, me atrapalha, gente, porque eu não estou afim de filmar ninguém, estou afim de filmar a festa, olha que coisa, gente, e aí vai passando as estrelas, entendeu? vai passando as estrelas, vai passando, está vendo? E aí vai mudando de cor, é muito bonito, em contraste com a Catedral, em todas as barraquinhas. a gente estava lá dentro, olha, agora a gente vai, vamos dar uma paradinha aqui para ver o que vai acontecer, ó, mudando de cor, hein, show de bola, mudando de cor, Karina Chante. vou mandar mais um pouquinho para frente, dá mais um pouco para frente, ó, pra mim esse é mais bonito, gente, é o que eu mais gosto, todo ano, é o mais bonito, é a mais bela de na gente, aqui está escrito, ó, está escrito, aqui está escrito, Piaça del Duomo, entendeu? que é aqui, ó, é a Praça do Duomo, né, Milano inteira está aqui, hoje, visitando, passeando com criança, filho, cachorro, todo mundo passeando no Natal, vamos aproximar um pouquinho para ver, aqui, como está a vitrine, agora a gente chegou dentro, né, molhar a vitrine, como está? Ó, ó, que bacana, ó, que bacana, aí vai o, o, o treminho vai lá, o vai lá para cima, ó, vai lá para a montanha, porque isso aqui, gente, representa as montanhas italianas, então, lá em cima, né, lá em cima, representa a montanha, e o pessoal vai esquiar, tá vendo? Aqui são as pessoas que esquiam, ó, tá vendo? Dá para ver aqui, ó, aquele ali, que esquia, que vai, vai lá para cima, com o treminho, e assim vai, entendeu? Então tá, vamos para a outra, esse bonecão aqui, que representa, sempre representa o Natal, local, mas eu não sei bem, vamos passar aqui pelo treminho, e aqui tem todas as montanhas, né, ó, e eu tô entrando numa fila aqui, que eu não tô afim de entrar nessa fila, isso aí, daqui a pouco a gente volta. Tchau.